Fala aí pessoal, Angelo Belchioro aqui de novo com mais uma super dica e assim, dando continuidade no que a gente tem feito aí de observabilidade, de verificação ali de problemas de consumo de memória utilizando ferramentas de diagnóstico, como que a gente consegue conectar com ferramentas externas tipo Kibana, Grafana ou qualquer tipo de ferramenta que eu consiga obter esses dados de log e gerar gráfico, enfim, e ter ali a noção de trace distribuído então, aí no canal, nas últimas dicas, a gente está seguindo nessa frente aí a gente gerou muito conteúdo aí também, junto com o Renato Groff, com a turma, com o Bruno, pessoal também estamos ali no canal do Atnet fazendo algumas lives para falar a respeito desse assunto e hoje, o legal é que a gente vai ver algumas possibilidades que nós temos principalmente para gerar informações muito úteis, úteis, métricas que são realmente úteis para nós tecnicamente falando, como por exemplo, a quantidade de vezes que eu vou no cache ao invés de ir num banco de dados, por exemplo e a mesma forma que a gente vai criar esse tipo de contador a gente pode criar contadores para negócio, por exemplo eu posso criar um contador que verifica a quantidade de vezes que foi, por exemplo optaram por fazer um tipo de filtro, selecionar algum tipo de enfim, avaliar algum comportamento da sua aplicação e é uma métrica que o time de produto, o time de negócio pode utilizar para tomar algum tipo de decisão então a gente consegue fazer esse tipo de coisa de maneira muito simples, certo? vamos começar aqui, primeiro a gente tem aqui o nosso blog, aquele blog que a gente já vem usando ele já há uns bons tempos se você acompanha o canal, nós temos ele funcionando aí basicamente a gente tem back-end, front-end ele está rodando bonitinho, pá pá pá, enfim nada de novo no front, né? a única coisa que nós temos, aliás o log aqui, ó já tem aquelas questões de gerar a parte do serilog já log a parte de OpenTelemetro, enfim se você já está acompanhando aí, você já sabe muito bem como que você faz esse tipo de coisa como você deixa a sua aplicação gerando esse tipo de informação então, basicamente, o que nós temos aqui? eu criei uma camada de repositório novamente, essa estrutura aqui é estrutura baseada em esotérica alinhamento de Marte e Mercúrio Retrógrado só serve para a gente fazer esse tipo de apresentação aqui é totalmente didático então, não leve em consideração absolutamente nada de estrutura, padrão, enfim é só para a gente ter algo para a gente construir em cima basicamente o que eu tenho aqui é uma interface de repositório que eu tenho aqui método para listar todos o método para listar os mais novos, obter por ID beleza, aí eu tenho a implementação disso dessa interface justamente para a gente ir no banco de dados ele pega o banco de dados, ele retorna para nós aqui paginado nada de novo, tranquilo e aqui eu tenho um pattern chamado Decorator onde eu faço aqui a injeção do nosso cache então eu trabalho com cache distribuído basicamente eu uso o pattern Decorator para fazer essa consumo do banco de dados ou o consumo do cache também tranquilo vou deixar o link aí do Patterns do Guru que é um site maravilhoso para vocês que tem dúvida como funciona esse padrão mas o que é importante aqui para nós é um método que eu chamo de Get or Set Cache basicamente é o seguinte o cache eu vou dar uma chave para ele essa chave ela pode ser uma chave criada baseada nos parâmetros de entrada da execução do meu método então aqui eu criei post, underline, a página, a categoria e a tag ID novamente não se apegue a isso eu fiz só para a gente testar você poderia fazer outras abordagens de ter a chave etc mesma coisa na parte de expiração eu deixei só 30 segundos para a gente poder testar bastante aqui e ver as coisas acontecendo então basicamente o que eu faço? eu gero essa chave eu passo essa chave por parâmetro e eu passo também um método de construir o dado basicamente é um método que vai caso a chave ou o cache não exista ou tenha sido expirado ele vai no banco de dados executa a consulta e retorna então o que esse método faz basicamente é isso vai no cache? existe no cache? sim ou não? sim, então retorna quer dizer que eu dei um hit no cache aqui estou logando bonitinho se não, estou falando o seguinte não tem cache para chave tal o que eu estou fazendo? eu executo a consulta do banco de dados serializo as informações de retorno e mando para o nosso querido cache e beleza da próxima vez que ele bater aqui ele vai verificar que tem a chave no cache e vai seguir funcionando de maneira supimpa certo? então primeiro o que nós precisamos criar qual que é o processo de criação dessas métricas? é muito simples eu vou criar aqui uma pastinha chamada vou colocar counters ou meters vou colocar meters acho que é meters, counters, enfim vou criar uma classe simples chamada my blog counters nossa legal, deu o nome de meters e chamou de counters counters, nomear coisa pessoal é complexo nomear coisa, invalidar cache e ganhar na mega sena tinha mais outro termo que eu não lembro o que era ali é as coisas mais difíceis que tem na face da terra então não, agora aí eu ferrei tudo meu Deus o raider é bonito vou fazer isso aqui eu venho aqui o que ele faz? não, é para mover aqui aí, opa, bom não, o que ele fez aqui? ele renomeou tudo nossa, editor, corta isso aí vai counters, bonitão aqui beleza vou colocar como counters e está tudo certo ele deu o pau aqui porque eu acho que ele já tem uma pasta chamada counters enfim vamos deixar assim é que eu tenho toque quando eu vejo esse negócio aqui beleza? mas tranquilo o que nós vamos fazer aqui? bom, primeiro pessoal a criação de uma de uma de uns contadores que são os objetos do qual eu vou registrar a ação que ocorreu ela é muito simples eu posso dada a minha classe aqui receber um imeter factor que é um fabricador de métricas e eu vou criar aqui vou criar um private read only counter int certo? e vou chamar aqui um um counter normal ok? o counter é uma classe que me dá um método para você ficar incrementando e eu consigo passar algumas outras informações para ele ali para que a gente consiga agregar mais dados por exemplo quando a gente olha aqui na parte de repositório que eu faço as minhas consultas eu tenho basicamente algumas informações importantes além da quantidade de vezes que aquela determinada ação ela foi executada eu preciso classificar com mais alguns dados como por exemplo qual que é a origem banco de dados ou cache? então quando eu fizer o hit em algum método eu preciso dizer eu bati no banco de dados ou eu bati no no cache beleza? além do próprio nome do método então eu posso passar o nome de método aqui que seja por exemplo list all eu posso ter o list newest e eu posso ter aqui o get by id então eu falo o seguinte no list all eu tive 74 hits no banco de dados e 432 no cache então com esse dado eu já consigo opa que interessante eu consigo ter uma métrica legal do que está acontecendo dentro da minha aplicação então vamos lá vou criar esse counter basicamente eu vou começar criando a métrica var meter certo? e eu vou dar o nome da meter nossa não é meter aqui não essa eu acho que é creator se eu não me engano ah bom e aqui eu vou dar o nome da minha métrica propriamente dito eu vou dar o nome de my blog ponto ponto counter mesmo que é isso quando a gente entra dentro desse meter aqui a gente tem uma porção de tipos de contadores ou de tipos de formas de armazenar ou incrementar dados ou gerar informações desde uma estrutura de historograma até uma parte de gouge nós temos aqui um contador up down que fica subindo e descendo então a gente tem uma porção de formas de registrar esse dado cada dado precisa ter a sua classificação então assim a gente vai começar com o counter pode ser que eu faça outros vídeos mostrando por exemplo o historogram que é bem legal também o gouge e são esses tipos de dados que são a partir desses tipos de dados que eu consigo gerar gráficos dentro do meu sei lá kibana grafana ou new relic enfim essas ferramentas e pra gente ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo então a gente vai começar aqui eu vou criar um counter igual meter ponto create counter esse create counter aqui deixa eu tirar esse aí eu posso passar o nome dele e o nome acho que é int que ele coloca aqui e o nome eu vou dar uma estrutura que siga essa mesma ideia então eu vou ser my blog count counter ponto eu vou colocar aqui cache certo então eu estou dizendo o seguinte eu tenho uma métrica que é my blog counters eu posso dizer meters enfim é o nome que você dá porque eu poderia ter mais de uma mais de um tipo de contador dentro desse grupo que é o my blog counter feito isso o que nós temos aqui eu vou criar um public void increment gostei aí show de bola esse increment eu preciso ter algumas informações como eu disse pra vocês o o source e eu vou colocar string method name porque a partir do momento que eu faço o incremento de um quer dizer alguma coisa aconteceu nesse método aqui nessa fonte a gente pode passar alguns dados aqui ele mostra que é um kvalue pair eu posso passar várias sequências de uma lista digamos de chave valor que são algumas tags então consigo passar aqui ele começa com um dois três depois ele passa um read only span que seria uma lista dessas informações porque dessa maneira eu meio que vou criar uma tabela mostrando assim olha só no método listar all certo quando a fonte for banco de dados eu tive 32 hits e na fonte cache eu tive 74 e aí no método get by id eu tive 32 hits em cache e 427 em banco de dados ou enfim vocês entenderam né talvez os valores que eu passei não façam o mínimo sentido mas dessa forma o que a gente consegue fazer aqui eu consigo deixar com que esses dados fiquem categorizados de uma forma melhor então aqui o que ele está reclamando aqui deixa eu pegar aqui key value object acho que é isso não passei aqui key value pair newton key value pair string object vou deixar aqui vou passar essa vírgula aqui vou fazer isso daqui e beleza a primeira informação que eu vou passar aqui é justamente a informação de source então põe aqui cache.source e passa o valor do source ok e aqui eu vou passar um cache ponto método underline name e aqui eu passo o método name certo e aqui eu estou incrementando um mas se eu estiver rodando isso daí em sei lá no método assíncrono com threads papapá o contador se vira para fazer a mágica vai lá tá bom turma então não se não se preocupe com isso beleza como é que eu uso isso daí deve ser complexo pra caramba pra usar não é gente se eu conseguir usar imagina vocês que são inteligentes vocês vão conseguir basicamente o que eu vou fazer é criar aqui um builder ponto service ponto add singleton quer dizer eu vou fazer a injeção de dependência desse bonitão aqui certo como singleton instância única e eu vou fazer aqui a injeção vou invocar invocá-lo aí diretamente aqui do meu método de post aqui na parte de decorator ok cadê eu vou fazer aqui isso vou chamar de counters mesmo e vou referenciar essa nossa querida classe beleza bom ele está reclamando aqui porque eu utilizo eu trato o warnings como erro e ele está falando que essa variável não foi nunca acessada basicamente o que eu vou fazer o que eu vou fazer agora é o seguinte esse método que é o que centraliza a gestão com o meu cache se tiver de fato no cache eu vou fazer assim counters ponto incremente e eu tenho que passar duas informações primeiro source eu vou chamar aqui de cache certo e aqui a outra informação é o método name só que eu não recebo o método name aqui não 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 recebo então vou fazer aqui o string ponto string método name esse método agora vai precisar falar qual que é o método que invocou ah então as formas de você passar o nome do método tá bom vou fazer assim para deixar mais menos mais verboso fica mais mais fácil de entender e aqui eu faço a mesma coisa só que eu coloco aqui data base ok então basicamente quando tiver no cache ele faz um registro que veio do cache certo se tiver do banco de dados ele faz um registro no banco de dados vamos vamos lá então eu vou fazer o name off aqui get by id olha que coisa bonitinha aqui salvo aqui aqui eu vou colocar esse bonitão aqui também e essa coisa linda aqui eu vou colocar opa não aqui né eu vou chamar aqui de list all perdão falha técnica corta corta editor e beleza então o que a gente fez aqui já inseriu essa contabilização de métricas né extrair esses dados na nossa ferramenta vamos rodar para ver o que acontece geralmente esse é o momento que a turma que está assistindo principalmente palestra pessoal torce para dar errado eles ficam lá falando vai dar errado o cara vai executar vai dar um pau ele não vai saber como resolver né sempre tem gente que fala isso então para você que fica desejando mal na demo eu tenho uma péssima notícia para te dar que é funcionou beleza funcionou nada mais do que esperado então o que que a gente vai fazer aqui eu vou pegar lembra qual foi o nome da métrica que a gente deu aqui que seria esse bonitão aqui a gente pode vir aqui deixa eu fazer uma pesquisa clica com o find aqui ele não está gerando ainda porque porque a gente não executou nada vou executar aqui ele foi no banco de dados tanto é que ele demorou um pouquinho agora o cache foi bonitão o retorno está aqui se eu tentar executar agora olha só eu tenho deixa eu pegar aqui porque eu acho que ele a pesquisa ali não não foi opa ué não foi vamos ver aqui vamos colocar aqui para ver se ele está de fato entrando aqui acho que tinha que entrar aqui ah entrou sim né aquele aquele log ali do do nosso querido rider deve estar bagunçado deixa eu fechar aqui então ele está de fato entrando e está executando vamos vir aqui nos mais novos também ele vai fazer as mesmas coisas pá de cá pá 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 ele arruma e está no último método aqui que o get by id aqui beleza demorou um pouquinho fez tudo certo nada resolvido né por quê porque eu não sei ainda como obter as informações do log eu estou gerando a métrica mas eu não sei por exemplo como extrair bom eu vou pausar aqui essa aplicação vamos para o nosso terminal terminal aqui aqui vamos aumentar mais um pouquinho vou dar um clear aqui deixa eu dar mais um aumentar aqui que a turma falou que está abaixo bom esse aqui é o primeiro é o meu docker compose rodando está rodando aqui o banco de dados ele diz toda aquela brincadeira e o que eu vou fazer aqui na pasta eu vou dar um .net ram para executar ah estou na parte de infra não calma agora sim .net ram eita peraí peraí está todo torto aqui a src calma está vendo o pessoal fica torcendo olha lá o cara não sabe o que está fazendo .net ram e lá vamos nós pronto vai executar e a gente vai ter a nossa aplicação por que eu estou executando dessa forma e não executando pelo rider porque eu preciso do número do processo do .net dessa aplicação porque se você assistiu os vídeos que a gente fez lá na parte de vazamento de memória você deve ter por exemplo visto que nós temos algumas ferramentas que eu vou deixar o link aí de diagnóstico com o .net traço counters olha que coisa legal eu estou usando counters eu tenho .net counters aqui o ps ele vai listar para a gente os processos e nós já temos aqui um processo maroto lindão que é o do my blog back-end ok então vou dar um .net counters certo monitor menos p passo processo e aqui eu passo aqui está errado counters porque ficou vermelhinho esse negócio aliás vocês ficam customizando o shell de vocês a ferramenta o terminal de vocês eu adoro fazer isso que ajuda ter esse history também qualquer dia desse eu faço um um como posso dizer um vídeo mostrando o que eu tenho de configuração e aqui o segundo parâmetro eu passo o primeiro parâmetro que é o processo que é esse carinha aqui esse número aqui e o segundo é o nome da métrica que eu quero ver quando eu fizer isso aqui o que ele vai fazer ele vai carregar para nós wait for initial payload significa assim eu estou esperando alguma coisa acontecer e nós vamos agora certo se tudo é certo e nada der errado começar a executar as consultas aqui para nós executa aqui travou aqui quando eu volto aqui para o terminal olha que coisa que aconteceu olha só vocês estavam duvidando né vocês estavam sempre duvidando aí para a gente com certeza vocês estavam duvidando de que isso não funcionaria tem exatamente aquilo que eu te falei uma estrutura de informações né são dados estruturados vocês vão ver que vão aparecer um monte ali deixa eu pegar um novo método aqui para vocês verem e a gente pode fazer aqui por exemplo um tryout aqui do 2 e ele automaticamente vai colocar para nós quando eu voltar aqui olha que coisa que informação interessante então eu tenho ali o nome do método certo e a fonte então assim eu consigo ver por exemplo que dentro da minha aplicação olha que coisa bacanuda o método getid by async get by async eu tive 9 hits certo 8 deles foram no cache e 1 no database vocês vão ver que eu estou rolando um pouquinho para passar os 30 segundos para a gente fazer a execução de novo e você vai ver que vai aumentar o database aqui então eu consigo ter uma visualização bem interessante para as métricas que a gente tem e uma das métricas dessa é o counter cache vamos executar de novo aqui para vocês verem executado executei aqui ele bateu uma vez no banco de dados acho que inclusive ele já deve ter expirado o tempo ali eu fiz bobagem ali também na parte do TTL o que não é difícil mas se eu vier aqui como se desesperado a gente teve duas requisições no banco de dados e uma no cache e várias no cache claro isso é de suma importância e é muito válido tem muita informação tem muita riqueza desse dado quando você precisa fazer troubleshooting quando você tem aplicação em produção que começa a dar problema e sempre vai dar problema o que você precisa ter é informações para saber como é que você vai atuar a partir de onde que você começa a investigar e esses contadores essas métricas que a gente tem nos dá muitos muitos dados inclusive não só isso só para lembrar aqui eu vou executar a mesma aplicação mas aqui eu quero verificar por exemplo consumo de memória eu quero verificar por exemplo questões referentes ao threadpool questões referentes ao garbage collector o que está acontecendo os objetos alocados em memória quando a gente fez o vídeo de vazamento de memória a gente brincou um pouco com isso então é muito legal a gente ter essas informações aqui para que a gente consiga resolver o problema certo eu vou fazer o seguinte só para a gente fechar aqui eu vou criar criar aloei deixa eu pausar isso aqui pausar isso daqui ele capotou aqui também eu vou criar aqui mais um contador que eu quero contar porque a gente está vendo uma métrica muito de baixo nível sistemática mesmo de sistema o cache o nosso cache ele está ali de alguma forma sendo comparado com o banco de dados mas a gente pode ter um time de produto que fala eu quero saber quantas vezes as pessoas elas estão por exemplo fazendo filtro ou pela tag ou filtro pela 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 a categoria se você o nosso blog aqui nosso repositório eu passo alguns os parâmetros aqui meio malucos que falam que você pode fitar pela categoria ou pela tag então a gente vai fazer uma métrica para me dizer exatamente isso isso é uma métrica de negócio digamos assim quantas vezes a pessoa limpou o carrinho se eu tenho ali um e-commerce quantas vezes a pessoa adicionou um produto no carrinho e depois tirou então esses dados são muito valiosos para o time de produtos vou colocar counter cache renomear aqui e aqui eu vou fazer counter counter filter e aqui eu vou duplicá-lo aí nossa tá chato ficar falando isso né filters coloca como filters é filter mesmo certo e aqui eu vou criar um outro método public increment filter beleza aqui eu vou mudar só para increment cache tá para a gente não ter dubilidade aqui então olha que coisa interessante eu vou passar dois parâmetros o filter né e eu vou passar aqui também o string não vou passar o int id que seria o id do filter então vai ser a categoria com id 3 e pode ser a tag com id 74 então a primeira coisa que eu vou fazer de filter eu vou falar assim o name filter name e aqui eu vou duplicar filter id e eu passo aqui esse bonitão aqui o que ele está reclamando para nós aqui o que ele está falando aqui vamos lá vamos ver o erro travou o que ele falou aqui new objeto isso aqui ah é a vírgula aqui né tudo uma questão de uma vírgula a nossa vírgula estava olha ferrando nossa vida feito isso como que a gente usa meu mesmo esquema não tem treta nenhuma aqui eu vou fazer na verdade uma brincadeirinha que é o seguinte if category id is not null certo eu vou fazer aqui o counters incremente incremente filter a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui é o category certo na verdade existe uma estrutura para a gente fazer isso ou não a gente só passa não só passa isso aqui meu category certo e se eu opa se eu passar o tag id aqui eu vou passar por tag e passar aqui também então olha que coisa legal automaticamente na hora que eu for executar aqui a gente vai ter essas informações sendo geradas então se eu vou dar não preciso dar o build porque na hora que eu der o run aqui ele vai gerar para nós o dotnet run está rodando lindamente subiu vou aqui no meu histórico só preciso ver aqui o ps porque eu não sei qual que é apesar que eu consigo dar o name aqui também eu posso fazer isso daqui dotnet counters monitor ao invés de passar a porta n e aqui eu vou passar o nome da nossa métrica que é mybron encounter que está aqui e a gente vai ver então feito isso ele já identificou melhor de passar o nome ali que é a porta a porta vareia já diria o poeta o que eu vou fazer aqui agora vou dar um refresh aqui vou executar essas coisas aqui agora vou executar isso aqui com a categoria 1 beleza agora vou executar aqui com a tag 2 beleza vou executar isso daqui com a tag 1 de novo vou executar isso aqui com a tag 3 beleza e vamos executar o restante aqui também o restante não tem filtro por tag mas a gente não nem por categoria mas a gente só pra gente gerar dados aqui o id também porque a gente é pra mostrar né o pessoal às vezes só funciona aquele método lá porque está engabelando a gente feito isso quando a gente volta olha o que a gente começa a ter aqui de informação interessante então eu tive aqui por exemplo dados que primeiro que mostra aqui a quantidade de informações que estão no cache né versus banco de dados e aqui a quantidade de hits que eu dei aqui na minha listagem né no meu filtro de todos onde eu sei que a minha categoria 1 por exemplo ela foi solicitada duas vezes e aqui a minha categoria minha tag 2 uma vez e a tag 3 uma vez vamos ver se ele sobe aqui ó pegar a tag 3 aqui de novo tag 3 aqui ó um monte de vezes aqui na teoria se tudo der certo nada der errado ele fez pra 11 beleza consigo exportar esses dados consigo mandar esses dados pro é pra alguma ferramenta de monitoramento e aí eu faço a brincadeira monta os dashboards monto o que eu quiser tá bom vou deixar alguns links aí pra vocês que não assistiram as lives que a gente fez referente a observabilidade tem muita coisa interessante mas a dica que eu queria passar é essa então usem isso usem no sistema de vocês não é tão difícil analise ali o que de fato vocês tem principalmente nessa parte mais burocrática de cache de banco de dados leitura e arquivo gerem essa informação e vocês tem condições depois de fazer uma análise em cima disso né então isso não é tão difícil né sejam criteriosos em relação ao que que vocês vão classificar o que que vocês vão levantar de dados mas aproveitem pessoal aproveitem porque esse tipo de coisa aí ajuda muito a gente beleza se gostou da dica posta aí também né se já usava isso daí também deixa aí segue a gente dá aquele joinha todos aqueles negócios aquelas coisas de youtuber e tal né e a gente vai se ver aí na próxima dica valeu tchau